Fala gente feliz, está no ar o podcast Felizólogos, o podcast mais feliz desse Brasil e agora também o podcast mais rico desse Brasil, porque a gente agora está tomando água ou cerveja ou o que a gente quiser beber aqui no copo Stanley, a Stanley está com a gente aí, então se liga no podcast Felizólogos de hoje e a gente está começando um papo super bacana com um cara que faz a gente gostar mais ainda de comer, comer muito, porque a comida desse cara que a gente vai bater o papo hoje é realmente uma das melhores comidas que eu já comi na minha vida e ele está me devendo uma muqueca aí que eu estou sabendo, já me prometeu, já tem tempo, durante a pandemia a gente fez um negócio junto, ele me prometeu uma muqueca, vai lá, passa lá no restaurante, esse negócio de passa lá no restaurante para comer, né, e se o dono não está a gente termina pagando a conta, então eu só vou na hora que ele tiver, entendeu, então já não tem muqueca, quem vai anunciar o nosso bom de papo de hoje, o nosso Felizólogo de hoje é Fábio Flores, então a gente vai gravar um programa que vai começar hoje e que só vai terminar amanhã, a gente tem honra de falar com ele, chefe Chacan, é ruim, é ruim, é ruim, os caras querem me zoar, Juarez, ele ficou milionário, eu fui estagiário dele, sério? Olha, ele é muito gente boa, você quer saber, ele faz aquela pose toda, mas ele é, tecnicamente um dos melhores profissionais que eu já vi na minha vida, tecnicamente, eu não conheço assim, tecnicamente o que exatamente você está mentindo aí? Tecnicamente na cozinha, técnica de cozinha, eu aprendi a fazer peixe com ele, grelhar peixe com ele, assar peixe com ele, eu não conheço ninguém que tenha a técnica dele de, o refinamento para trabalhar com peixe, como ele, ele é bravo na cozinha pra caramba, ele é muito, muito, muito exigente, como todo chefe francês, mas ele, quando você mostra talento, ele investe em você, ensina, te bota do lado, te bota, é uma pessoa diferente, é uma pessoa excepcional, formou vários chefes, tem uma capacidade imensa de formar, no meu caso não, fui um estagiário de pouco tempo, mas foi maravilhoso o que eu aprendi com ele. Mas tem uma diferença muito grande, você falou que ele é exigente, ele é mal-humorado. Apresenta direitinho, porque eu falei errado, a galera que está ouvindo no Spotify. Chefe Juarez Campos, um dos maiores chefes do nosso país. Literalmente. E também um dos chefes mais bem-humorados que eu conheço, porque se você assistir Juarez fazendo um prato durante uma live ou durante um evento, você vai não só comer e saborear, você vai assistir a um show de humor. O Juarez faz todo mundo rir enquanto prepara o prato. Mas tem um macete, tem um macete. Gordo, quando vai cozinhar, come antes, porque Gordo fica mal-humorado só com fome, né? Gordo com fome é um fome. Eu ensinei para ele uma frase que comer bem é a melhor coisa que se pode fazer vestido. Ah, está aqui. Olha aí, olha. Aí eu fiz o quê? Fiz uma poesia de cordel, em homenagem ao Juarez. Fiz uma poesia de cordel. Você fez nesse final de semana? Não, faz tempo. Faz tempo, mandei para ele. Eu gravei e mandei para ele. Foi assim. Eu vou procurar aqui, enquanto você pergunta alguma coisa aí, eu vou procurar aqui para ver se você... O Juarez, você foi professor, não é? É, eu sou farmacêutico bioquímico de formação. Fui professor de cursinho pré-vestibular há 40 anos. Trabalhei no Salesiano, no Nacional. A minha merda foi sua aluna. É, trabalhei no Salesiano, muito pouquinho. Foi no Salesiano que ela foi sua aluna. Muito tempo no Nacional e no Darwin e no Leonardo. Você foi da geração do Cesario, daquela torcida? O Cesario era meu parceiro de... Nós começamos juntos e paramos juntos. E a gente dava a mesma matéria. Químico-orgânica. E a gente tinha uma combinação. Porque naquela época, no cursinho, a gente tinha que ter um pouco animador de auditório. Totalmente, é um show, né? Então, eu entrava, falava mal dele e ele entrava, falava mal de mim. Então, ficava aquela expectativa, né? E teve um lance muito curioso na inauguração do Nacional de Cachoeiro. No primeiro dia de aula, eu tinha caído de moto e eu estava engessado. Mas o braço direito estava livre. Eu fui dar aula assim mesmo, todo engessado. Tinha quebrado a cravícula. Chegamos em Cachoeiro e foi dar aula antes de mim, cara. Ele virou para o pessoal e falou assim, Olha, pessoal, o que vai dar aula depois de mim é um colega nosso, mas vocês têm um pouquinho de paciência com ele, que nós sofremos um acidente quando estava vindo para cá. E ele está todo engessado por causa disso. Eu pensei, o acidente? E é que não foi. Foi ali perto de conha. Como é que foi? Ele estava atrás, no banco de trás. Aí ele viu uma placa assim, cuidado, homens na pista. Aí pulou. Cara, eu não estou sabendo disso. Acabou a aula quando eu entrei, velho. Os caras caíam na gargalhada. Eu não consegui entender o porquê. Eu imagino vocês hoje fazerem dupla. Não, tinha coisa. Uma vez nós pegamos um em Cachoeiro. Depois o colégio era no nível da rua. A turma da noite era uma turma só. Ficava um professor dando aula e eu e dois do lado de fora, esperando na hora dele. E aí ouvimos um barulho. Toque, 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 toque. Era um burro. Nós chamamos, tocamos o burro para dentro do pátio. Enfiamos o burro para a cabeça do burro dentro da sala de aula. Tinha um professor amigo nosso, Pardal, dando aula. E o burro apareceu. Todo mundo, Pardal, tira esse burro daqui. Aprende a matéria, passa no vestibular essa cambada que ninguém faz. Jorís, ele tem essa característica. Jorís foi professor da Elie Stefani, da minha esposa. Também. É, professor da faculdade de farmácia. Ela foi da primeira turma da Emescan. Na faculdade de farmácia, qual a sua disciplina? Bioquímica clínica. Legal. Eu dava química orgânica no cursinho. Na Emescan eu dava bioquímica geral, substituí um professor que foi fazer doutorado. Quando foi que você decidiu, assim, da farmácia, da bioquímica, você migrar para a culinária? Final dos anos, meados dos anos 70, eu montei uma empresa de produtos químicos no Civit. E por questão de plano colo, aquelas coisas, eu quebrei. Eu perdi a motivação como cientista, como pesquisador, de professor universitário, desenvolver produtos. E aí eu fui gostando mais de cozinhar. Comecei a estagiar em restaurantes em São Paulo. O senhor Atacílio Cosa conseguiu o primeiro estágio para mim, no melhor estado italiano do Brasil, na época. O Grão Hotel Cadoro, na época. Depois eu fui para o Máximo. Depois do Máximo, eu fui para o Fazano. Puxa, só no top? Só top. Eu só fiquei em top. Chefe só de restaurante. E aí, estagiei com esses restaurantes. Mas era hobby, porque eu gostava de cozinhar de hobby. O primeiro curso de culinária aqui em Vitória, quando eu cheguei para, era aula à tarde, era um grupo Boaz, tinha uma escola de culinária para a senhora, dona de casa, para usar o produto dela. Eu descobri e fui lá. Quando eu cheguei lá, a mulher falou, não, é só para mulher. Eu falei, mas qual é a sua mulher? Homem não cozinha? Não, não, só para mulher. Aí eu insisti com a professora, professora Sandra Nazaré. Ela falou, então você vai assim, você fica escondido no banheiro. Veja as mulheres tudo entrar, aí senta na porta. Aí eu sentei na porta para assistir a aula. Aí, você acha que eu fiquei na porta? Aí eu juntei com as mulheres. Aí fiquei amigo delas, aí eu tinha autorização para assistir o curso. Depois começou a TV Mulher na Rede Globo. Sim, sim. E aí o Zé Hugo Salidoni foi o primeiro chefe que eu vi na televisão. Eu já vi a Ofélia, tudo mais, chefe mesmo, um homem, que foi o Zé Hugo. O Zé Hugo montou um curso no Rio, e eu toda quarta-feira ia para o Rio fazer curso e voltava. E aí era hobby, fazer de hobby. E quando eu me decepcionei com a profissão, em 90 o Pignatoma me convidou para dar aula para criança no Leonardo da Vinci. Foi a primeira escola no Brasil que teve aula de culinária para os estudantes. Eu dava aula para a sétima série, oitava série, primeiro e segundo ano. Ensinava o que para a criançada? Ensinava a fazer pratos, conforme a faixa etária, pratos frios, pastinhas para fazer sanduíche. Outros ensinavam a fazer massa. E a molecada se amarrava? Tem desses meninos que depois foram fazer estudar fora e usavam aquelas receitas nas repúblicas que moravam. E às vezes me ligavam, falavam, esqueci isso. E o Pignatoma me convidou também para assumir a coordenação da cozinha do colégio, que também foi o primeiro colégio no Brasil inteiro, fora as escolas internas. Colégio normal, assim, particular, que tinha refeição a horário integral. E aí eu assumi a cozinha. Foi a primeira vez que eu coordenei uma cozinha com muita gente. E ele me atiçava, porque você tem que montar um restaurante, tem que montar um restaurante. Dois anos depois eu montei o Oriundi. Que é, eu e meu sócio, o Ricardo Bonacosta, é meu concunhado. Então, o Ricardo tinha uma lanchonete do lado, nós montamos o Oriundi. O Oriundi fez 28 anos. Isso era interessante isso. Porque se a gente olhar assim com atenção, a química e a gastronomia estão juntas, né? Porque é que são reações químicas que você está promovendo na panela. É que eu falei com a esposa dele uma vez, eu falei com a esposa dele, ela falou, farmacêutica, cozinha e tal. Eu falei, eu só mudei para uma química que eu não comia e passei a comer. Exatamente. E outro detalhe, quando começou esse negócio de gastronomia molecular no Brasil, eu era o único chefe brasileiro que entendia aquilo, porque eu trabalhei com aquilo. Então, saí dando palestra para esse Brasil inteiro, para transformar aquela linguagem técnica para uma linguagem mais de cozinha. E foi muito legal. Eu acho que é isso que ela aprendeu com o Juarez também, porque ela faz lá em casa, ela testa uns pratos lá em casa. Sim. E eu que me lasco, eu sou a cobalha, experimentação. Ela faz uns experimentos e como ela fez, ela é bioquímica também. Só se aprende a cozinhar, cozinhar. Só se aprende a cozinhar, cozinhar. Mas eu achei aqui a poesia que eu fiz quando o Juarez me disse essa frase, eu vi na realidade de uma apresentação dele. Foi que ano, você lembra? Uns 4, 5 anos na carreira. Aí, eu fiz uma poesia chamada Todo Prato Tem Um Nome. Aí diz assim, viver bem é saber se alimentar, por isso é bom aprender a cozinhar. O resultado vai depender do seu astral. Procure os melhores cheiros para se inspirar. E coloque amor do início ao final. Deixe a sua inspiração solta, pois comer bem é a melhor coisa que se pode fazer de roupa. Então, vista o seu melhor avental para algo diferente preparar. Com certeza, o lado emocional vai aflorar através do cheiro e do paladar. Aí, decore o prato e dê um nome. Só de aeromoça não deixe ninguém chamar, pois a aeromoça vai e vem e ninguém come. É que eu falei para ele que aquele enfeitinho que a gente bota no prato, aquela salsa crespa para enfeitar o prato, na cozinha a gente chama de aeromoça, que vai e volta e ninguém come. Aí, uma vez, eu fui falar isso em um evento. E comer bem é a melhor coisa que você pode fazer de roupa, aquela frase sua. Aí, num evento, dando uma aula no Rio Grande do Sul, a menina falou assim, o senhor que pensa. Aí eu fiquei todo sem jeito. Eu falei assim, mas você é aeromoça? Sou. Não, você é comissária de bola. E essas coisas é que faz a diferença de você conhecer uma pessoa. Você vai para uma palestra do Juarez, um trabalho que ele vai fazer de gastronomia, e aí você vai esperando o povo comer bem e tal, e de repente você encontra um cara super bem-humorado, gordinho. Aí você olha assim, todo gordinho já é bem-humorado, praticamente. Porque o cara come o que quer, ele está cagando para o corpo dele. O que é que você acha ou deixa de achar do corpo dele? Eu acho massa isso. E o cara faz aquilo com tanto prazer que sai humor naquele negócio. Cara, eu dei risada, a primeira vez que eu vi o Juarez fazendo uma palestra, foi num evento de farmácia, inclusive, onde a minha esposa foi homenageada. E aí eu estava ali, cara, aquele jantar cheio de gente, todo mundo formal. Dois farmacêutas dando aula, eu e a menina lá de Linhares. E Juarez fazendo um prato, mas, sabe, numa desculpação, cara, que o evento ficou informal, ficou um evento super... Eu acho que tem muito a energia que você deposita quando está preparando o alimento, ela vai influenciar no sabor. As pessoas cozinham com má vontade, com cara feia. Tem uma série de fatores, cara. Não passa boa energia. Eu sempre fui uma criança muito feliz. Meu pai disse que eu era muito prosa e sempre fui muito feliz. E por mais dificuldades que eu passava, eu achava que era aprendizado, eu tinha que olhar o lado bom da vida. Quantos irmãos você tem, Juarez? Eu tenho dois irmãos, mas a diferença é grande de idade. Quando eu saí de casa, meu irmão, Caçuto, meu irmão, nós só fomos amigos depois de adulto. Saí de casa, ele tinha sete anos, saí para estudar. Então, a gente ficou mais amigo agora. Quando criança, eu fui criança muito feliz. E eu, quando a situação estava boa, eu me curtia, quando eu não estava... Se tinha dinheiro para comprar presente, comprava, se não tinha, eu fazia. Eu me divertia muito com um simples banho de rio e me satisfazia. Eu vim ser professor de cursinho. Cursinho era, naquela época, passar no vestibular, era todo o investimento que a família fazia. Comecei a dar aula em 1974. Passei no vestibular em 1974, já comecei no Salesiano, como pessoa substituta. Oficialmente, em 1975. O ex-governador Paulo Latum, que foi meu aluno nessa turma de 1975. Minha mulher foi minha aluna. Então, o que acontece? Olha aqui, já temos um delito aí. Pois é. Pegaram aluna, eu não creio. Naquela época, deu um processo. Você não pode falar, não, que eu já conheci umas velhinhas que foi tua aluna. Eu peguei, não. Mas aí, cara, o aluno, principalmente aquele que vem do interior, vem morar em república, é longe da família. Às vezes, é o primeiro da família que vai fazer curso superior. Então, toda a família está investindo nele. É um momento muito difícil. O vestibular tinha só a federal, poucas. Tinha a FAESA e a Emescan, particular, só na época. E assim, era muito difícil. Então, a gente tinha, e eu dava aula de química, e química interessa para quem ainda era biomédica, ia fazer farmácia, o resto não. Então, eu tinha que tornar a aula interessante. Foi quando eu e o Cesário, uma vez, o Pignaton foi o nosso grande guru. O Pignaton usou uma frase que nós nunca esquecemos. Presta bem atenção. Você não precisa ser tanto conhecimento. Você não precisa ser uma pessoa que demonstre tanto conhecimento. Mas o pouco que você soubesse tem que ensinar bem. Outra coisa é, o professor, o aluno, só gosta da matéria se gostar do professor. Sim. Então, primeiro se preocupe em conquistar os alunos como pessoa, para depois sair passando matéria. Jorais, uma vez eu trabalhei como professor num cursinho. Era um projeto social. Era para alunos de escola carente. E o organizador desse cursinho era um senhor, que ele me falou uma frase, mais ou menos nesse sentido, que, para mim, virou referência. Ele falou bem assim, continuem sendo artistas em sala de aula. Sim. Porque vocês são o cinema desses alunos que estão aí. Eles trabalham de manhã, de tarde, estudam de noite. Eles vêm aqui sábado e domingo para aprender, mas porque vocês encantam ensinar. Vocês são o cinema que eles têm. Exatamente. E é muito isso. Às vezes você está ali, é o espetáculo que eles não podem ir. É uma profissão muito bacana. Eu já sou chefe de cozinha há 30 anos. Até hoje, meus ex-alunos encontram comigo e falam, tudo bem, professor? Vão no restaurante. É muito gostoso você encontrar um cara, às vezes, com 2, 3 anos a menos que você só, de cabelo branco com você, e continuar te chamando como professor. Sim, é um título, não é? O Brasil precisava valorizar mais os nossos professores, investir mais na formação deles. Você vê, é a única profissão no Japão que não precisa fazer referência ao imperador. Todas as profissões têm que fazer referência ao imperador. O professor não precisa. Então, quer dizer, essas são as coisas legais. E aí, outra coisa é você gostar do que faz. Eu fui assistir um show há uns, nem um mês atrás, talvez, do Oswaldo Montenegro. Eu gosto muito do Oswaldo Montenegro. E aí, ele falou uma frase daquele Jack Nicholson. Sim. Que aí foram entrevistar o Jack Nicholson e falaram o seguinte, poxa, você já ganhou todos os Oscars possíveis, você já ganhou todos os prêmios possíveis, e você continua nessa luta de fazer fios, assim, claro, porque senão vou ter que trabalhar. É verdade. Então, quer dizer, a gente que gosta de cozinhar, que gosta de dar aula, a gente não, a família é muito sacrificada, tá? Quem é de restaurante, então é muito. Mas você, poxa, cada dia, eu, cada sala de aula que eu entrava era uma festa. A minha mulher vai falar assim, você dá seis aulas iguais a manhã inteira. Você não enjoa? Não, a sala muda, o astral muda, as pessoas mudam. E você, a gente tinha uma consciência muito grande disso, e o Pignaton cobrava muita gente de saber que a gente era uma referência para eles, que a gente tinha que ser um modelo para eles. A gente podia falar sacanagem, podia falar bobagem, mas a gente tinha que ter uma postura para ser modelo para eles, tá certo? Então, por exemplo, eu fui em churrasco de aluno mil vezes, nunca fiquei bêbado. Sim. Porque eu tinha, eu era referência para eles. Eu também, Rocinho. Olha só, você também. Você nunca ficou bêbado. Ah, bem, beleza. Ele fica bêbado daqui. Hoje, hoje não trouxeram cerveja para ele estar tomando água. Mostra aí, mostra na câmera que é água, para as pessoas entenderem. Sempre, sempre. Quando é água, é um suposto. E logo no primeiro programa, com o Copa Stanley, né, porra? Porque podia ser a cerveja no Copa Stanley. Vamos inaugurar isso aí. Olha só, o Juarez, cara, assim, de todas as entrevistas que a gente fez agora, talvez foi o cara que melhor pegou a vibe do Felizola. Sabe, traduzir como que é ser feliz no dia a dia. Você não convida o Juarez por quê? É por que que chamou agora, né? Podia ter chamado lá atrás. Caramba. Ô, Juarez, eu quero avançar, a gente vai avançar em muitos papos aqui. E se o Rocinho não me cortar, vou ficar falando de professor aqui com você, o negócio todinho. Mas eu tenho duas curiosidades para a gente fechar essa janela dos professores, porque você trabalhou no Salesiano e trabalhou no Nacional. Tinha um jingle que ficou muito famoso do Nacional. Existe um boato... O Juarez foi professor de Stefano no Nacional. Sim. Quando ajudava no Nacional. Tem um boato que no jingle tinha uma provocação para o Salesiano. E eu quero saber se você reconhece como verdade. Porque o jingle começava assim, sai, sai da sombra, vem para o sol. que falava que a galera do Salesiano era uma galera que estava na sombra por causa de uma área lá que era coberta, que era onde ficavam os cursinhos. Então, já tinha uma provocação ali na largada. Confere essa história. Eu nunca ouvi. É a primeira vez que eu gosto de falar isso. Mas você lembra da música, né? Lembro muito. Nós usamos muito essa música. E não sei exatamente... Na verdade, eu nunca parei para pensar por que chamava isso. Eu, na verdade, trabalhei nos dois. E mesmo saindo, eu saí do Salesiano para o Nacional, para o BAC primeiro e depois para o Nacional, por questão financeira, por proposta financeira. Mas eu fui estudante, fui aluno do Salesiano. E tive, assim, grandes coisas da minha vida, hoje, de questões morais, conceituais, que foi a formação de Salesiano. E que eu nunca perdi. Tenho um orgulho muito grande disso. Sim, sim. Então, eu não entrava muito nessa concorrência. Porque no meu íntimo, eu tinha um carinho muito especial pelo Salesiano. Mas eu nunca tinha ouvido falar disso. É que falava que a galera do cursinho ficava numa região de sombra, que ficava perto de uma quadra e tal. Daquele negócio. Tinha uma história dessa. O cara jogou essa piadinha na largada. Sai, sai da sombra e vem para o sol. Outra coisa é o seguinte. Você lembra dessa letra? Porque eu lembro da letra... Tem um pedaço... É o lugar, é na frente. Chega uma parte que ninguém sabe. Chega uma parte com o nacional. A certeza disparada, a certeza de vitória. O saber é sua glória. Venha para o nacional. Nacional, nacional, nacional. É o curso nota 10. Chega uma parte que ninguém sabe cantar. Nem o cara que fez sabe. O nacional, ele revolucionou uma série de coisas. Primeiro que ele pegou os melhores... Quando eu saí do Salesiano, nós saímos em 19 professores. Ele era uma cooperativa de professores? Não, só tinham dois donos. Três donos. O Ricardo Palito, o Pignaton. Primeiro foi o Cid e o Pignaton. O Cid, eu lembro do Cid. E tinha o Fontana também. Depois que um foi comprando parte do outro, acabou ficando só o Cid e o Pignaton. Mas tinha o Ricardo Palito, Fontana e o Cid. E depois o Pignaton entrou. O Pignaton foi meu professor no Salesiano. O que acontece era o seguinte. Entrou um novo gestor no Salesiano, de um colégio Salesiano pequeno. Pelo que eu fui informado, isso eu não tenho certeza, é que a renda, o faturamento do Salesiano ia para Belo Horizonte. Então, quem estava administrando não sabia quando ganhava. Mas os custos daqui, ele sabia. Ele é acostumado no colégio de Niterói, que era pequeno. Quando ele veio, ele achou a folha de pagamento muito alta. E aí não quis dar aumento a gente. Nessa onda, o Nacional veio e levou. Nós fomos em 19, de uma vez só, do Salesiano para o Nacional. O BAC Nacional. E aí, outra coisa que o Nacional... Vocês quebraram dois nessa jogada. Porque, além de dificultar o Salesiano, vocês dificultaram a vida do Promove. Exatamente. Para uma vez, o Belo Horizonte não conseguiu crescer aqui. Outra coisa é o seguinte. Teve o Nacional, que não tinha o nome de um Sacré-Cair, de um Salesiano, de um americano, mas descobriu um negócio que, naquela época, as pessoas não sabiam usar bem, que era o marketing. Então, primeiro, começou a botar fotos nossas em jornal. Acho que, nessa época, não existia nem a palavra marketing. Ninguém nem falava isso. O Milão Fernandes tem uma frase que diz o seguinte, que a partir do momento que o marketing superou o talento, qualquer um pode ser qualquer coisa. Está certo? E o marketing, você pegar... Você vê, o Faustão, ele fazia a dupla que ele queria. A hora que ele abandonava aquela dupla, aquela dupla não fazia mais show, não fazia mais nada. Está certo? Então, quer dizer, o Nacional investiu na gente, em propaganda com a gente, na televisão, em propaganda com a gente, no jornal, fotos nossas. A gente participava do vestibular. O Salesiano não mandava os professores para o vestibular. O Nacional obrigava a gente a estar lá junto com os alunos no vestibular. Nós fizemos dobradinha, revisão a noite inteira. Coisa que não... Então, o Nacional... Que era viradinha, os caras iam para... De noite, ficavam até de manhã, virava madrugada. Exatamente. Tinha aula, mas tinha uma festa, era uma brincadeira, era uma aula show. Então, quer dizer, houve uma inovação, o Nacional trouxe muita inovação. E a ideia de inovação vinha de quem? Eu não sei, rapaz, o Pignaton é um dos caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Mas tudo tinha uma capacidade de raciocínio assustadora. Ele estava muitos anos na frente da maioria. O Cid era um cara muito bom também, de cabeça, mas o Pignaton, na verdade, que era o cara de bolar as propagandas. Eu me lembro que todas as propagandas, tudo de agressividade, às vezes nível de propaganda, era o Pignaton é que fazia, que decidia junto com a agência. Então, o Pignaton era um cara diferente. Ele sempre foi muito na frente da maioria. Depois criou o Leonardo, né, cara? Criou o Leonardo. Foi quando separou do Nacional, ele foi criou o Leonardo. Que virou da potência, assim, incomparável. É, e incentivou a gente a criar o Darwin. É mesmo? É, porque quando ele criou o Leonardo, a gente ia continuar no Nacional e dar aula no Leonardo. E aí a diretoria do Nacional cometeu o maior erro. Na Leonardo ia ter três turmas. O Nacional tinha 14. O pessoal do Nacional chamou a gente, quem der aula no Leonardo não vai dar aula aqui. E quem botou dois terços da turma para dar aula no Nacional foi o Pignaton. Ele que tinha um contato no dia a dia com a gente. O Cid era um ótimo gestor, na parte de gestão dele lá. Mas ele não tinha contato conosco no dia a dia. Não era aquela amizade que tinha, entendeu? E aí nós fomos procurar o Pignaton. O que a gente faz agora? Nós não vamos te deixar na mão, nós estamos preocupados. Porque vocês são muito mais famosos do que o Nacional. Porque vocês não criam um colégio. Aí nós criamos a cooperativa do DAVE. Eu faço parte das cooperativas. Nós somos 15 sócios, éramos 15 sócios, 15 professores. Quando nós inauguramos o Colégio Jardim da Penha, nós criamos uma 16ª cota e demos de presente para o Pignaton. Que hoje é do filho dele. Que bonito, hein, cara? Que bonito. Sem ele saber. Nós criamos 15 sócios. E ele chegava... Na hora de criar a empresa, tivemos apoio de várias pessoas que acreditaram na gente sem a gente ter documento. Gilson Mansur, que alugava os imóveis para a gente sem ter garantia nenhuma. Então, o Pignaton, para montar, precisa de tanto de cada um. Quem tinha dinheiro, botava. Quem não tinha, eu, o Pignaton, emprestava. Depois a gente pagava ele. No meu caso, ele me comprou a marca de filmar para ajudar o dinheiro para eu botar. Eu tinha o dinheiro, mas não tinha tudo. Quanto é que era a sua marca de filmar? Nem sei o que ele fez com ela. Ele não usava para nada. Aí ele foi, me deu para completar. Aí quando nós inauguramos o Jardim da Penha, nós sem ele saber, nós demos o nome do auditório a ele e criamos uma 16ª cota e demos para ele. Que bonito, cara. E aí ele acabou passando para os filhos dele. E depois o Darwin acabou virando um desdobramento. O Ape virou um desdobramento do Darwin também. Aí teve um dos professores de lá também que saíram e montaram o dele. Que é um grande colégio também, entendeu? A gente hoje tem muito que fala no interior. Só que o interior é diferente. Hoje, antigamente, nós éramos os donos. Agora, quando tem emoção, não é? Fantástico. É bacana isso. A felicidade é bom por cada vez. A felicidade incomoda. É satanás ele, satanás ele se mexendo. Então, assim, são cooperativas. Tudo funciona como cooperativas. O Darwin virou uma grife. A verdade é que o Darwin virou uma grife educacional. É poderosíssimo. É, a gente tem, assim, a decisão... Eu contribuí muito com sua cota. Os meus dois filhos estudaram. O restaurante, parte do dinheiro do restaurante foi seu. A gente tinha... Investe muito em modernidade. Vocês nunca pensaram em sair do Estado, não? Não. A gente... E já resistimos um monte de grandes empresas que não compraram a gente. Porque, hoje em dia, as grandes empresas estão comprando escola e faculdade direto. A gente está investindo muito em tecnologia. Porque a gente sabe que esse ensino vai mudar muito. Vai ter uma parte online mesmo. A pandemia ensinou muito a gente. O nosso diretor... Os nossos dois diretores pedagógicos viajam o Brasil inteiro, vendo os melhores colégios, participam de todos os congressos, para ver tudo de novidade. E a gente pode ver o que foi. Muitas vezes essas novidades eram experimentadas no Leonardo, que era menor. Se desse certo, a gente ampliava, ela não dava. Se não desse certo, a gente... O Leonardo mesmo descartava, a gente nem investia. E é curioso, quando você fala que vocês estão investindo na tecnologia, percebendo online como tendência, porque o forte, assim, da raiz, o DNA do Darwin, dos professores do Darwin, é show. É show. É cara que está ali na frente dando show, mais do que aula. E o show precisa dessa troca, né? Mas você imagina uma aula online, se não for show, que chatice que é também, né? Também. Então, hoje vamos precisar até dar curso de ator para professor online. E o Rocinho, inclusive, tem um curso muito bom para isso. Inclusive, a gente tem um curso, vamos juntar logo os professores do Darwin agora nas férias. Claro. E já vamos fazer isso, que a gente tem um curso. Eu e o Fábio, o Fábio participa do curso que chama Que Saia, o medo de falar online, em público e gravar vídeos com técnicas de humor. Fala o que é o Que Saia, a sigla. A sigla, Que Saia, é Q, S, A, Saia, né? Que, quando o sorriso aparece, a inspiração acontece. Sim, com certeza. No cursinho, eu dava aula para 300 pessoas. Rapaz, isso é uma coisa muito nada. Eu tenho uma filha que é professora. Minha filha fez doutorado na Alemanha, tudo. Muito preparada para ser professora. Sou filho de professor, fui professor e minha filha é professora. A minha filha, quando terminou o Leonardo e ela fez faculdade, ela fazia ciência da computação. E um colega nosso teve que se ausentar para uma cirurgia, não sei o quê. E ela era muito boa em matemática. E aí, ele pediu a ela para dar uma aula para ele, todo mundo meio inseguro. Turma de cento e tantos alunos foi lá, na maior tranquilidade. Aí, eu disse, como é que pode? Ela falou assim, pai, professor não se forma, professor nasce. E ela virou professora. E ela tem um carisma de conquistar alunos, porque aquela história de... Minha mãe era assim também, minha mãe era professora, minha mãe era psicopedagoga. Minha mãe sacava da psicologia de ensino, esse negócio. Então, você tem que conquistar... Vocês sabem disso, você tem uma plateia, antes de passar o seu recado, você tem que, como pessoa, conquistar a plateia. O artista, de um modo geral, é assim. O professor de cursinho, naquela época, era artista. Hoje, nem tanto, cara. Hoje, os caras só dão aula mesmo. Só matéria mesmo. Perdeu a graça, porque você não pode falar mais nada. Você não pode contar piada, você não pode falar palavrão. Você não pode falar, mas você não pode brincar com ninguém. O politicamente correto é muito chato, cara. Você sabe que eu começo meus shows hoje, ou minhas palestras, desse jeito, né? Eu digo, gente, eu não sei nem o que é que eu vim fazer aqui. Porque a gente não pode mais falar nada. Aí eu começo com... Mas de gordo você pode sacanear. Não, não, mas sabe o que é que eu faço? Aí eu peguei, eu fiz uma... Já que não pode falar mais nada, a gente não pode falar de religião, de política, de futebol, de gordo, de raça, de nada. De homossexualismo, não pode falar mais de nada. Eu vou fazer o seguinte, o meu papo aqui vai começar com uma piada que eu fiz durante a pandemia. Bebendo vinho. Eu estava assim, só tomei vinho durante a pandemia. Vinho, 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 todo dia era vinho e sexo, vinho e sexo, vinho. Aí todo mundo já começa a rir. Eu digo, não, mas não era nessa mesma proporção, não. Era mais vinho do que sexo. Aí teve um problema. Eu vi uma garrafa de vinho e uma garrafa de leite na geladeira. Eu digo, vou fazer uma piada sobre essa garrafa de vinho e essa garrafa de leite, que a gente não pode mais fazer piada sobre nada. Aí eu escrevi uma poesia de cordel. Aí eu declamo a poesia de cordel, sabe? Você vai gostar disso. Eu digo assim, uma garrafa de vinho olhou para um litro de leite na geladeira e a insultá-lo começou, disse, seu branquelo, deixe de besteira, vai tomar um sol para pegar uma cor, para oferecer mais saúde a quem te bebe na mamadeira. Branco e parado desse jeito, parece que está doente. O leite respondeu quase coalhando, disse, olha quem me fala de saúde. Quem com o fígado do povo vive ferrando, causando cirrose, gastrite, embriagando e muitos acidentes no trânsito vive causando. O vinho respondeu, disse, é, tudo isso é verdade. Eu só não concordo com o jeito que me ataca, pois eu tenho três vantagens, causo bem-estar e felicidade. O leite já fervente, disse, qual é a terceira, seu vinho babaca? É que a minha mãe é uma uva e a sua é uma vaca. Pronto, aí ninguém pode reclamar, porque eu fiz sobre duas coisas, né? Mas talvez... Mas é muito difícil, o professor hoje é muito difícil. Eu imagino, cara, que aí... Você tem ideia, olha só, eu fui aluno do cesáreo, e esse parceiro dele, química orgânica, ele vai falando das cadeias de carbono, aí tem os nomes, né? E eram nomes difíceis de lembrar. Aí ele chegava e dizia, por exemplo, essa aqui, essa cadeia aqui é o butano, para você memorizar. Lembra, eu botei no seu ânus. O cara mandava essa dentro de sala de aula, assim, sem menor tipo de constrangimento. Claro! Eu lembro que eu tinha um professor... Uma vez ele entrou na sala de aula e aí ele estava dando aula e eu cheguei para falar alguma coisa e ele falou assim, esse é o melhor cozinheiro do mundo. Esse cara faz um estrogonofe maravilhoso. Uma aluna falou assim, Cesar, o estrogonofe é a melhor coisa do mundo, né? Eu falava assim, nunca transou não, minha filha? E se fizer isso na sala de aula hoje? Eu tinha um professor, ele hoje é gerente do Banco do Brasil, ia estar perto de se aposentar e tal, e era meu amigo para carinho, foi meu professor de ciências. E ele tem dois metros e dez de altura, assim, ele era o cara mais alto da minha cidade. E ele foi estudar fora e voltou e foi dar aula na minha cidade. Foi no último ano que eu morei na minha cidade. Aí ele, dando aula aí, um aluno daquelas metidas aí engraçadinhas, no meio da sala, na sala, ele disse, Professor Robério, a temperatura aí em cima é muito alta? Ele disse, não sei, pega aqui no termômetro para você saber. Rapaz, bicho, ninguém aguentou. Eu disse, não, professor, eu vou sair da sala. Cesar, eu tinha um dos assassinos. Faz isso hoje para você ver. Cesar, eu tinha um dos assassinos mais rápidos que eu já vi na minha vida. Ele tem as filhas, eles são lindas, e ele é feio de doer. E ele chegou no Darwin com as três meninas numa festa de unina. Aí uma aluna virou para ele assim, Cesar, eu não consigo entender. Como é que você pode ser feio desse jeito, ter umas filhas tão lindas? Ele disse, não faço filho com a cara. Ele é muito inteligente, ele é genial. Você tem razão. E hoje em dia o professor falar um negócio desse processo, uma confusão danada. Nossa. É muito complicado, cara. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, não, cara. Que realmente era loucura. O que acontecia na sala de aula era absurdo. Quem vinha do interior? Quem vinha do interior se chocava no início, depois via que era regra do jogo. Não tinha maldade. Não tinha maldade. É verdade, é verdade. Agora, Jorge, vamos sair da educação e vamos para a gastronomia. Terminou o papo indo para a educação, porque dois professores conversam. Eu tenho curiosidade para caramba sobre a galera do Darwin. Vocês estão vivos ainda. James está vivo ainda? James não está no Darwin mais. O James está exatamente no... Ah, James está um excelente professor de biologia. Ele está exatamente no UAP. E Davi Hayashi, William Hayashi. Ah, isso aí eu não lembro. Silvio. Silvio que continua. É sócio nosso do Darwin do interior. Quem morreu foi o Paulo Eduardo, professor de história. O Inácio, professor de geografia. Inácio, cara. Puta professor de geografia, né? Tem um... O Grijó também foi de vocês, não foi? O Grijó, muito bom professor. O Grijó você lembra dele, né? Foi secretário de cultura. É uma figuraça aquele. Gente boa demais aquele. E um excelente escritor, né? O Nelsinho é sócio de vocês lá? É sócio de uma das unidades nós. De algumas unidades nós. Aquele safado foi que mandou aquela pegadinha. Lembra uma pegadinha que eu fiz com... Hoje o deputado Magésky? Magésky. Que era professor do Darwin. Lembra uma pegadinha que eu fiz com ele? Foi o Nelsinho que mandou aquele sem vergonha. Faz o... Magésky é puto com aquela pegadinha. Ele é muito amigo do Magésky. Ele é muito amigo do Magésky. Amigo faz isso. Magésky xingou. Amigo dele, você vai ter inimigo pra quê? Agora, vamos falar de gastronomia, cara. Assim, você já contou o início, né? Quando houve essa mudança aí. Mas você teve a oportunidade de participar, de estagiar nos melhores restaurantes de São Paulo. E tem uma coisa hoje que eu vejo assim na tua gastronomia. A tua gastronomia é italiana. Você faz aqui no teu restaurante, principalmente, comidas italianas. Mas quando você vai pra fora, as pessoas querem que você faça muqueca. Que você ensine a muqueca. Agora, como é isso assim na tua cabeça? No ano 2000, eu tava fazendo um evento, o Oriente foi de 93. Em 2000 não, antes. Eu entrei na Boa Lembrança, aquela associação da Boa Lembrança, que leva os pratos da Boa Lembrança, em 96. E aí em 2000, eu fui fazer um evento em São Paulo, chamado Boa Mesa. Era o maior evento de gastronomia que tinha na América Latina. E aí o refeitório, vamos dizer assim, a praça de alimentação, foram 12 restaurantes da Boa Lembrança, cada um num quiosque, fazendo um prato da Boa Lembrança. Você pagava um valor, entrava ali, podia experimentar todos. Aquele que você gostasse, você levava o prato de cerâmica de presente. E eu tava do lado do chefe brasileiro mais importante que nós tivemos, chamado Paulo Martins, do restaurante lá em casa de Belém do Pará. Foi o cara que levou a cozinha brasileira pro mundo. E trouxe chefes do mundo inteiro, Ferran, Adriá, Jacan, Alex, todo mundo lá pro Pará pra conhecer a cozinha paraense. E ele tava do meu lado, e o meu prato da Boa Lembrança na época era uma massa. E ele virou pra mim e falou assim, você é um chefe muito macho. Falei, por quê? Cara, você sai do Espírito Santo, vem fazer macarrão pra paulista. O paulistano é amamentado com pizza e macarrão. Você é muito corajoso. Você é muito corajoso. Eu parei, pensei e falei, meu Deus do céu, realmente eu estagiei. Os melhores estão ainda aqui. Mas é uma loucura. Eu saí do Espírito Santo pra fazer massa pra paulista. Ele virou pra mim e falou o seguinte, você conhece um italiano bom em São Paulo? Falei, conheço, já estagiei em vários. Eu falei assim, e capixaba? Capixaba eu não conheço nenhum. Você conhece Nova York? Falei, conheço. Tem um italiano bom lá? Falei, tem, muitos. Ele falou assim, e capixaba? Falei, capixaba também não tem. Mas Paris tem um italiano italiano? Falei, tem. E bons? Ele falou assim, capixaba também não tem. Falei, não. Deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer lugar do mundo que você for fazer cozinha italiana, vai ter alguém fazendo e com certeza melhor que você. Não falei nem em Roma, ele falou. Porque em Roma então não tem capixaba mesmo. Falei, não tem não. Agora, se você fizer cozinha capixaba, você vai ser o único. Porque ninguém conhece a sua cozinha. Nunca mais eu saí do Brasil ou de Vitória e fiz um prato italiano. Sempre faço capixaba. Eu fiquei seis anos cozinhando em transatlânticos. Quatro anos na Costa. Roberto Carlos. E dois anos na Royal Caribe. Chamava Cruzeiro Gourmet. Eu tinha uma amiga que convidava um grupo de chefes, especialistas em cachaça, vinho, e um monte de outras coisas. E a gente ia para um navio desse. Na última viagem que ele fazia, antes de voltar para a Europa, a gente fazia Santos, Buenos Aires, Montevidéu, Punta del Leste, Porto Belo e Santos. E a gente ficava dando aula de cozinha brasileira e fazendo jantares brasileiros dentro do navio. Sempre fiz comida capixaba. Antes da Copa do Mundo, teve um negócio chamado Brasil... O que é comida capixaba? A comida capixaba é muqueca capixaba, torta capixaba, caropa salgada com banana da terra e abóbora, peruá frito, tá? Sobremesa capixaba só existe duas, genuinamente capixabas. A muqueca de banana e capixaba foi criada no Gaeta, porque quando a Samarco foi para lá, que eles tinham muitos indianos como investidores, eram vegetarianos, e a dona Idailina do Gaeta teve que criar uma muqueca para eles, aí criou a de banana, hoje o Brasil inteiro tem, mas foi ela que criou. E a torta de coco, que também é outra, genuinamente capixaba, é ela que criou. Hoje vários restaurantes têm. E tem um bastãozinho de jaca de ubu, do Garcia de ubu também. Que é muito bom. São as duas sobremesas capixabas mesmas. As outras sobremesas capixabas são todas influências de algum lugar. E hoje, além disso, nós temos as comidas Ítalo-capixabas, porque nós temos hoje nas montanhas uma coisa muito importante, nós temos pessoas que foram para fora do Brasil e voltaram, e hoje você tem grandes chefes na montanha, produzindo queijos maravilhosos, embutidos maravilhosos, tanto em Santa Tereza quanto em Itaú, em Itaú. Embutido capixaba tem uma forma, como é que era o nome daquele lá? Socol. Socol, maravilhoso. É, o Socol, ele na verdade é chamado o Socol, era o Sodo Pescoço, que na verdade seria o Copa Lombo. Mas o Copa Lombo, aqueles usam para fazer Copa, então eles fizeram com o Lombo, e ficou muito mais refinado do que o outro. Então o Socol não tem na Itália. Mas aqui nós temos embutidos maravilhosos, e o Espírito Santo tem uma outra característica, o Espírito Santo tem uma gastronomia feminina. Espírito Santo, as paneleiras são mulheres. As desfiadeiras de siri são mulheres. As moquequeiras, 99% das cozinheiras de restaurante de moqueca são mulheres. Você vai lá no Curuca, a cozinha é aberta, você vê que só tem mulher na cozinha. E nós temos no Espírito Santo umas 8 a 10 chefes mulheres de altíssimo nível, com formação fora do Brasil, a grande maioria, e nós não temos 5 homens no mesmo nível delas. Então, cada vez mais está aparecendo mulher, você para e pensa nos nossos grandes restaurantes, das montanhas, a maioria dos chefes são mulheres. Juarez, você não acha que... Eu dei uma impressão particular, e eu não tenho o menor nível de conhecimento na área de gastronomia, mas eu tenho essa impressão. Até porque você é muito fresco para comer, né? Não, mas para coisa capixaba eu gosto. O cara mais fresco para comer que eu conheço, no mundo, chama-se Fábio Flores. Para coisa capixaba, eu sou bom de comida. Mas você não acha que estão maltratando a moqueca capixaba? Eu vejo em vários lugares, eles, primeiro, cobrando preços muito elevados, para peixada. Coloca lá um peixe encharcado e acha que aquilo é moqueca. Nem de longe, nem de longe chega. Eu acho que precisava de um selo de qualidade, porque o cara que vem de fora e chega aqui, come aquilo e fala, pô, isso que é moqueca capixaba. No Jardim Cavalcante, junto com o Convention Bureau, tentamos fazer um selo capixaba, onde a gente ia convocar todos os moquequeiros e dizer o seguinte, moqueca capixaba tem que ter peixe de qualidade, ou seja, peixe fresco, tomate, cebola, coentro e óleo de urucu, mais nada. Se o seu tomate vai em cubinho, vai em rodela, como você quiser, não importa. Se a cebola vai em cubinho, vai em rodela, não importa. Se o coentro vai inteiro, mas essa é a composição. Eu já vi em restaurantes fazendo moqueca de salmão, eu já vi em restaurantes usando molho de tomate de lata, é muito difícil, a gente consegue. Eu tenho uns quatro ou cinco restaurantes que você quer levar para comer uma verdadeira moqueca capixaba, você ia levar, mas a grande maioria não está trabalhando bem. A própria Ilha das Caieiras, que tinha um negócio que tem as desfiadeiras de siri, um lugar lindo, maravilhoso, precisava que tivesse uma fiscalização. Um ISO 9000 das moquecas. É, talvez eles até estejam abertos a fazer isso, mas precisa ser criada uma comissão de governo envolvida com faculdade de gastronomia, com chefes, para a gente reciclar esse pessoal, para trabalhar melhor, trabalhar o peixe melhor, trabalhar uma fritura mais adequada. Você vai fazer um peruá frito num óleo muito velho. Você está entendendo? Então, tomar um pouco mais de cuidado, porque é um lugar lindo como a Ilha das Caieiras, você podia comer melhor. Não tem lugar lá que você come bem. Tem lugar legal, mas tem lugar que não faz moqueca. Está fazendo peixada. É, e está... Não é só uma ilha das Caieiras, não. Não, estou falando em vários lugares. Eu estou falando que lá, assim, era como se fosse... Nós tentamos, mas não deu certo, cara. E aí... Arruma, sabe? E aí, se essas pessoas aceitassem isso, a gente ia começar com Vitória, depois passar para Vila Velha, depois voltar ao interior. Se aceitasse isso, a gente ia ter aqueles clientes ocultos para ver se eles estão mantendo. Em determinado período, a gente ia ter um selo. Aqui tem um selo da moqueca. Isso é como a verdadeira moqueca capixá. Não deu certo, não sei porquê. Nós temos que ter uma política de turismo. Nós não temos que ter políticos no turismo. É uma política de turismo. Não políticos no turismo. Entendeu? É o que acontece até hoje, infelizmente. Nós temos que ter, assim... O departamento de turismo, a secretária de turismo, tinha que ter um departamento de gastronomia, por exemplo. Com alguém que entenda de gastronomia, um estudioso ou alguém que entenda de gastronomia para ajudar a gente padronizar isso. A marca da moqueca capixaba fora do Espírito Santo é muito forte. E é quando o cara vem ao Espírito Santo, a primeira coisa que ele quer fazer é comer o moqueca. fora, eu faço torta, faço a garupa salgada, porque eu não quero ser um estado de um prato só. Então, eu gosto de mostrar outras coisas. Tá, agora tem uma coisa que eu queria te perguntar aí. Você vai lá fora, nos eventos, e você faz a culinária capixaba de uma forma maravilhosa, como tudo que você faz. Agora, o cara que te conhece lá no evento, e vem ao Espírito Santo, quer ir do teu restaurante, chega lá, não tem como... Mas eu falo que todos os chefes de fora que vêm com a moqueca na minha casa. Ah, então quer dizer que aquela moqueca que você está me devendo, eu vou comer na sua casa. Na minha casa. Você vai me chamar para ir lá também. Atrás do Oriundi tem a casa do chefe Juarez, onde é um pequeno bistrô que eu tenho, que eu recebo pequenos grupos com reserva, que eu dou aulas de culinária, e que tem a terceira maior biblioteca de gastronomia do Brasil, 4.700 livros só de gastronomia. Posso te colocar uma roubada? Pode. Indica para a gente aí três restaurantes que a gente pode comer a legítima moqueca capixaba. Indico mais do que três. Tem Garcia, vamos ir lá para cá. O Garcia, o Gaeta, não posso falar do Curu, que tem muito tempo que eu não vou lá, mas não posso falar mal também. O Papagutti, a São Pedro, o Luiz de Jacaraípe. Jacaraípe? Luiz? O Jacaraípe tem dois. Eu moro lá perto. O Jacaraípe tem o Luiz, e tem um outro que eu esqueci o nome. A Cabana do Luiz, você falou. A Cabana do Luiz. Para cá, você passou a ponte de Jacaraípe, a primeira rua à esquerda, você entra ali, tem uma sensacional, da Dona Clioza. Posso estar esquecendo alguém. Ali para o lado do supermercado? O Pirão, pô. É, não sei, o Pirão. Pirão, precisa que você esqueça do Pirão. Não, o Pirão, o Pirão é um personagem, né? O Pirão é um personagem. O próprio, no próprio Geraldinho, você come bem, mas eu estou falando o seguinte, eu gosto muito da São Pedro, e gosto muito do Papagutti, porque, nem como moqueca no Papagutti, porque tem tantas outras coisas que lá, mas, gosto muito desse de Jacaraípe, tanto do Luiz, quanto a essa que eu te falei, você atravessou a ponte, a primeira rua à esquerda, tem tipo um canal lá no... Sim, sim, sim. Ali do lado desse canal. Acho que tem a rua de uma fábrica de gelo e tal. esqueci o nome. É muito, muito, muito bom. Eu vou lá e vou falar com você que me indicou. Pode, é Dona Creus, assim. Dona Creus. É sensacional ela. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma propaganda, Dona Creus, um abraço, aí vai chegar lá e vai cobrar a propaganda. Ele é igual a que... Mr. James. É o Mr. James no podcast. O que você está achando, Juarez? Da culinária ter chegado, e a gastronomia, né? A culinária, terem chegado na televisão do jeito... Hoje, todo canal tem um reality show de gastronomia, de culinária. Tem muitas... Muita cena ali, né? No Masterchef. Já fui até o Masterchef. Eu gosto muito daquele programa. Gosto muito do Mestre do Sabor. Gosto muito desses programas. Sim. Por que eu gosto? Porque desde que fale da gastronomia, para mim já está bom para caramba. Levou muita gente para a cozinha, muito homem para a cozinha. E eu gosto de ter... Que tenham esses programas. Acho um pouco de exagero. A cozinha não é muito aquilo ali, aquela pressão em cima daqueles meninos, aquele negócio todo. A cozinha, a técnica é organização. Você se organizar muito bem. Você não passa aquela pressão. Então, é um programa de TV, um reality que precisa ter tensão. O próprio aqui no Espírito Santo, o programa do reality show, feito por o chefe Alessandro Hélia, é muito bom, de muito boa qualidade. É verdade, é verdade. E que eu acho mais legal... Só que agora que botaram o Reckham para fazer... Melhorou um pouco. Reckham Boaz, né? É. Ele botou até um sobrenome nele. É Reckham Boaz. E que valoriza a nossa garotada aqui do interior, pessoal. Então, eu acho legal porque está trazendo a gastronomia. Agora, não é tão assim, tanta pressão daquele jeito, não. Mas... Outra curiosidade que eu tenho. Chefe de cozinha é um cargo ou é um título? A profissão é cozinheiro. É. Quando você faz um curso, você não faz um curso para virar chefe. Você faz um curso para virar cozinheiro. As faculdades divulgam para virar chefe, mas não é. Chefe é um cargo. Você, quando faz um curso, se você pegar a relação das profissões brasileiras, não existe chefe de cozinha. Existe cozinheiro. Dentro da cozinha, você pode ser o primeiro cozinheiro, o segundo cozinheiro, depois você pode virar chefe de praça. Quer dizer... Fala para a gente como é que funciona. O que faz o primeiro cozinheiro, o segundo cozinheiro... A cozinha é o seguinte, ela tem o chamado garde manger, que prepara as entradas, as saladas, a parte fria. Isso é um chefe garde manger. É a primeira cozinha. As entradinhas, é. Aí depois você tem um chefe poissonnier, que é só de peixe, que é a terminologia francesa. Um chefe saussier, que só produz os molhos. E aí tem, vai, tem um chefe só de carnes, tá certo? Tem um chefe só dos acompanhamentos, que a gente chama, só de acompanhamentos, é o risoto e a massa que acompanha aquele prato. Então, quando o chefe principal, ele tem um chefe e um subchefe, uma cozinha padrão, porque a hora que o chefe tem que sair, o subchefe tem que assumir, a história do piloto e copiloto. Então, ele tem que assumir. Quando ele canta o prato, mesa tal, esse, 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 esse prato, tem um peixe, a praça do peixe, se cuida de preparar o peixe. A praça da carne, prepara a carne. Agora, aquele que faz os acompanhamentos, vai preparar os acompanhamentos. Aquele que faz o molho, vai preparar o molho do peixe, o molho da carne. E na hora que for montar o prato, aquilo tudo for pro chefe, que o chefe for montar o prato, porque vão os ingredientes, o chefe é que monta e libera, tá? Aí, vai ter que chegar tudo... É o revisor final, né? Então, ele fala, mesa tal, quantos minutos? Tantos minutos. Chefe, um minuto a mais pra mim. Então, quando vem, todo mundo vai e monta e solta. Então, cada um... E aí, a gente passa em todas essas praças. Então, você vira chefe de praça, aí você começa no lugar... Tem a confeitaria, que é totalmente separada, é outra conversa, é tudo muito pesado. Lugar com ar-condicionado, não pode ter calor, é tudo diferente, tá? Confeitaria. Agora, as entradinhas, a primeira coisa que sai, são as saladas, os carpacios, as coisas frias, é o lugar de manjer, e depois vem os... Tô falando de uma cozinha profissional, né? No meu caso, a minha cozinha, todo mundo faz tudo. São quatro cozinheiros, muito experientes, estão comigo há mais de 20 anos, e quando eles veem a mesa tal, saem, vou fazer a carne, vou fazer... Então, eles vão... Eu acho que tem um outro trabalho também que envolve você, de repente o Jacquin, o Fogaça, o Paola, essa galera que ficou midiática, né? Que é o lance de ir na mesa. Porque o cara que vai no teu restaurante, ele quer te ver. É. Ele quer fazer uma foto contigo. É um problema sério que eu tenho até hoje, porque depois da pandemia, eu não consigo muito mais ir mais no público, né? Meus filhos me... Meio me proibiram, porque eu tenho 65 anos. E... Mas eu não aprendi... Eu aprendi isso com... Com... Com a pessoa que trouxe a cozinha italiana, a verdadeira, para o Espírito Santo. Chamava-se o Mário Cangini. Mário Cangini. Da Mário, da Tratoria, né? E ele que depois, ele teve até a... Cantina Fiorentina, até pouco tempo atrás. Eu fui lá. Então, o seu Mário, com ele, como cliente, eu via ele de mesa em mesa, ouvi, na maioria das vezes, elogio, mas até crítica, e ele administrava aquilo muito bem. E eu pensei, um dia, que eu for dono de restaurante, eu vou fazer isso. Como eu era dono, mas meu sócio, que também era meu sócio, não tinha aptidão para fazer isso, ele gostava de fazer só a gestão, as compras, eu tinha que sair da cozinha e fazer isso. Acabou eu sendo o chefe de cozinha, comecei a fazer isso aqui. Mas isso começou lá atrás, com o Paul Bocuse, na Nouvelle Cuisine, que ele começou aí, de mesa em mesa, até quando eu fui no restaurante, ele já tinha quase 90 anos, ele ia na mesa. O Pirão fazia, até antes da pandemia também ele fazia. É, o Pirão... Todo mundo ia lá para tirar foto com ele. São dois personagens muito importantes na gastronomia, que a gente deve reverenciar, três personagens. A gente deve reverenciar sempre. O Pirão, foi um indivíduo que, ele levou a gastronomia capixaba para fora. As pessoas passaram a conhecer, os grandes artistas, o jogador de futebol vinha, tinha que ir no Pirão. Então, o Ercílio Pirão é um personagem... O Cine já levou um monte de gente lá, né? Extremamente importante, para a gastronomia capixaba, que não pode ser esquecido nunca. O segundo é o Vicente, que era do Guaramari, que ensinou a fazer uma cozinha de mar de altíssimo nível. Foi o restaurante mais graduado que nós tivemos no Guia Quatro Rodas, que era lá em Meiaípe. Era um cara mal-humorado, que sempre, eu não gostava muito dele, mas ele era um gênio. Ele era muito bom de cozinha, ele pintava bem, ele escrevia bem. Ele não tinha cardápio. Ele não tinha cardápio. Não tinha cardápio, não tinha preço, você não sabia o preço, não. O que é isso? Você pedia comida, você chegava lá, sentava, ele servia, e abria o vinho, ele indicava o vinho que você ia tomar e tomava o vinho com você e você pagava. Mas era um cara genial. Era um cara genial. E a terceira, que fez a gente conhecer uma cozinha mais refinada, que foi a professora Isaura Cagliari. Isaura Cagliari criou o primeiro curso de culinária aqui, criou junto comigo a faculdade Novo Milênio, nós criamos a faculdade junto, e a professora Isaura me ajudou, ela que praticamente montou o oriúnde para mim, louça, tudo, me ajudou no cardápio. Então, a professora Isaura, a gente não pode esquecer dela nunca. E teve um, que não é do tempo de vocês, que se chama Jorge, porque o nome dele, ele era austríaco, o nome dele é impronunciável, ele criou o Taurus, criou o Pices, criou o Capricórnio, que foram os restaurantes que ensinou a Vitória a comer a cozinha internacional. Um steak tartar, um filé à poave, ele que ensinou a gente isso, a gente não conhecia. Esse cara hoje, o dia que ele veio aqui, fiz um jantar em homenagem a ele, porque eu, como cliente, eu aprendi com a cozinha internacional, comer, comer bem com ele. Até hoje você tem o Taurus, que é um restaurante extremamente tradicional, mas de uma regularidade assustadora. Você pode até não gostar das combinações, porque você fala, ah, é antiquado, mas você vai comer o prato do Taurus, você comia 30 anos atrás, exatamente igual. Então, o Taurus é a referência minha do Oriundi. Eu procuro ter no Oriundi a referência, aquela regularidade que o Taurus tem. E como é que ela tem isso? Ele tem os mesmos funcionários desde quando abriu. O Oriundi tem os mesmos funcionários desde quando abriu. Isso é raro, hein? No Oriundi, meus cozinheiros todos têm mais de 20 anos comigo, meus garçons mais que 25. Eu aposentei dois com 28 anos de casa, comigo, desde quando abriu. Com a choradeira, hein? Os alunos do Leonardo, que hoje levam os filhos na idade que eles iam, os filhos são atendidos pelo mesmo garçom que atendia o pai quando criança. Cara, isso é sensacional. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E a regularidade deles, a fidelidade que eles têm ao meu cardápio, às minhas receitas, é um negócio assustador. Porque eu não consigo fazer mais o meu prato que eu criei tão bem quanto eles, porque eles fazem todo dia. Sim. Mas os clientes vêm dez anos depois, vêm comer e falam, o mesmo prato é impressionante. Os caras são... E eu tenho um por trás, tinha um departamento de compra que era o meu sócio, o Ricardo, e hoje é o meu filho que faz a gestão e o filho do Ricardo que é o chefe da cozinha, houve a inversão. Tá? Sucessão, né? E mantém essa regularidade. Sim, sempre fui muito fiel nas compras. No Oriundi não entra carne congelada, peixe congelado, camarão, é tudo... Mas um detalhe, você está fazendo compra até hoje, né? Porque hoje você me falou que só podia vir meio que... Mas é por causa da aula. A aula da escola atrás. Ah, tá. Eu pensei que era a compra para o restaurante. Não, a compra sempre foi o Ricardo. Mas assim, eu falava, eu quero o creme de leite da marca tal. Ele não tentava. Até trazia de uma outra marca para eu testar, que era mais barato. E muitas vezes eu mudei. Mas quando eu falava que não serve, ele nunca... Então, ele também... Você tem que ter por trás alguém que investe no seu trabalho. Então, ele fez isso, ele sempre fez isso e treinou meu filho para isso e eu treinei o filho dele na cozinha. Maravilha. Inverteu, Nelson. E deixa eu perguntar uma coisa que você conheceu, viveu com as pessoas da sociedade, da cultura aqui do Espírito Santo, as pessoas frequentaram o seu restaurante, viveram momentos especiais lá dentro, eu acredito nisso. Eu queria que você lembrasse talvez de alguma história curiosa que você teve com o Milson Henriquez. Não, o Milson... Eu não fiz muito evento com ele, não. Eu fazia muito evento... Porque ele falou que te namorou um tempo. Não, não é bem assim, não. Eu tinha um respeito por um artista e ele criou aquela... É porque ele já namorou com o Milson. Ele já namorou com o Milson. O Milson era um gênio, né? Me sonjou. Criou aquela... Criou o Sodete. Criou o Sodete, que infelizmente, aquele era meu cliente. O Gob. O Gob. Porque ele era professor de teatro do Leonardo. Sim, sim. Então ele almoçava muito lá. Mas eu convivi aqui no Espírito Santo com o maior gourmet que o Espírito Santo já teve, que foi o Sr. Gilberto Michelin. A gente ouviu histórias do Sr. Gilberto Michelin. Dos jantares dele. É, jantares eram especiais. Eu já fiz vários jantares na casa dele e a gente pediu assim. Wesley Sato, ele contou. Wesley Sato contou uma história muito boa que ele chegou um casal, entrou, foi de penetra em uma das festas dele. Na casa dele. Muito simples, muito simples. E chegaram assim quando perceberam que era muito simples. A esposa de Sr. Gilberto olhou assim, aí disse, não é convidado. Aí ele foi lá, percebeu que não era, chamou aquelas pessoas, botou aquelas pessoas na mesa e mandou-se vir aquelas pessoas do lado dele, do lado dele, igual a todo mundo. É muito educado. Ele disse que era desse jeito. Eu lembro que eu comprei uma sala onde era meu escritório, ali no New York Plaza, aquele prédio que foi construído por ele. Sim. E eu comprei e vendi a sala sem conseguir escritura, porque ele morreu, ele estava no nome dele e aquela coisa enrolada eu vendi sem escritura. Ele foi o homem mais refinado que eu conheci a nível de receber. Era uma coisa como se fosse uma família real. A esposa dele sabia receber muito bem, ele sabia, ele trazia muita coisa do exterior. Eu, quando ia fazer jantar com ele, ele me botava num avião, a gente ia a São Paulo, no Mercadão, na Casa Santa Luzia, que é o maior delicatessen do Brasil, para fazer compras para o jantar dele. Ele trouxe o Clodio para fazer jantar para ele, ele trouxe vários chefes tops para fazer jantar para ele, e eu fiz vários jantares para ele, e ele cozinhava muito bem também. E, assim, os melhores vinhos que eu tomei na minha vida, eu fui ver o preço de uma garrafa de uísque a um bastador que eu tomei com ele e eu nunca tomei em outro lugar. 7.500 pau custa a garrafa e ele tinha, assim, um estoque daquilo. A adega dele só tinha vinho top. Depois dele, a pessoa, assim, a nível de refinamento que eu mais conheci, que é o melhor que eu cozinhei mais, foi o Sr. Jones Tristão. O Sr. Jones Tristão, acostumado com o mundo inteiro também, a Dona Ilse, a esposa dele, é uma... recebe muito bem as pessoas e entende muito de cozinha. Então, eu fiz muitos jantares na pousada Pedra Azul, né? Mas a gente tem muita gente aqui que... Você nasceu em família rica? Não, não. Meu pai era fazendeiro. Onde você pegou esse requinte? Gostar de comer é uma desgraça, né? Você começa... É igual a tomar vinho. Quando você começa a tomar vinho bom, você não consegue tomar vinho ruim mais. O Renato Machado tem... Está muito além da gastronomia. As pessoas ricas que gostam da companhia do Juarez. É diferente. Porque, além de ele cozinhar bem, ele tem bom humor. E, geralmente, pessoas ricas não são bem-humoradas. Elas têm uma necessidade de ter perto de pessoas bem-humoradas. Entendeu? O Renato Machado... Eu fico imaginando que tem talheres, tem aquele monte de... É, eu fui aprendendo, vivendo, né? Observando, lendo e participando. Como eu estagiei nesses restaurantes top de São Paulo, eu aprendi muito isso lá, né? Eu fui ver salmão que eu trabalhava no Cadoro vinha da Escócia. Não era do Chile. É salmão selvagem. Nossa, que loucura. Aprender a desossar codorna, a codorna vinha da Itália. No Fasano, quando eu estagiei no Fasano, toda sexta-feira chegava num cargo da Alitalia um container pro Fasano só com produtos para o Fasano. Então, eu que trouxe pra Vitória funghi, carpaccio, eu que trouxe pra Vitória rúcula, tomate seco e mocelera de búfala. Ninguém nem conhecia. Chegava de avião toda sexta-feira no avião da Transbrasil pra mim. Transbrasil, cara. Chegava no avião. Então, quer dizer, era... E o rúcula hoje é produzido aqui, né? Não, eles não gostavam, achavam rascante. Mas hoje é produzido. Eu que trouxe o risoto, o arroz de risoto. As pessoas devolviam que tava duro. Então, eu trouxe o petit gâteau junto com o Jacquin. Porque o cara que criou o petit gâteau é muito amigo do Jacquin. E eu estagiei com esse cara de Nova York. O nome dele se chama Jean-Jorge Volgerigem. Ele tem um restaurante chamado Joe Joe. Mas hoje ele é do grupo Jean-Jorge, tem mais de 20 restaurantes inclusive no Hotel Tangará em São Paulo. É dele, mas nós trouxemos o original, a receita original do pedicatório. Ninguém nunca conseguiu copiar. Então, quer dizer, a gente trouxe muita coisa nova. O funghi é feio, o funghi é marrom. Eu tinha que levar nas minhas pessoas pra experimentar. Aí começaram a gostar. O carpaccio, o primeiro que eu vendi, o cara devolveu porque tava cru. E aí eu tive uma lição de humildade. Porque eu tinha estudado na Itália, eu estudei no Instituto de Culinária Italiana pra estrangeiros na Itália. Voltei pra montar o restaurante. Quando eu montei o restaurante que eu quis fazer o cardápio todo em italiano, eu esqueci que nem todo mundo tinha estudado. Então, quando eu botei carpaccio, eu não falei o que era. Aí eu tive a primeira lição minha de humildade. Puxa vida, eu sou lá de alegre. Sou lá do alegre. Eu não sabia que nasci que era carpaccio. como é que ele é obrigado a saber? Aí depois, no meu cardápio, tem italiano e embaixo escrito em português o que é. Agora, você falando de culinária italiana, eu fiz uma viagem com a minha esposa e a minha curiosidade, eu conheci algumas cidades da Itália e por um acaso a gente tava de carro, né? Tava vindo de Veneza, rodando a Itália quase toda. Aí, quando eu vi uma placa Parma, eu digo, não, vou comer um presunto de Parma em Parma. Aí, peguei e fui, peguei na direção as placas Parma e fui pra Parma. Aí, eu rodei umas três pizzarias, não tinha pizza de Parma com presunto de Parma. Não tinha. Eu digo, cara, eu tô em Parma e não tem presunto de Parma. Aquela coisa de você vir à Vitória e não ter um queca, entendeu? Presunto de Parma só serve fatiado pra você comer como um... Ele não bota em nada. Caramba, eu fiquei impressionado com aquilo. Filé parmegiana não existe em Parma, foi criado em São Paulo. Caramba, velho. Molha romanesca não existe em Roma, foi criado nas cantinas de São Paulo. Arroz à grega não tem na Grécia. Estrogonofe de camarão, de frango, só tem no Brasil. Fondi de carne só tem no Brasil. Tá certo? Então... Mas eles falam pra gente umas heresias gastronômicas, por exemplo, em São Paulo. A gente tá falando. Não, tem essa aí, essas aí são dissonâncias cognitivas aí. Arroz, arroz é piemontese e não existe no piemontese. Que, por exemplo, você fala bem assim que pra Paulista pizza com ketchup é mortal. Que outras combinações assim de comida que você fala desse, pô, isso é um crime contra a gastronomia? É chegar aqui e pedir muqueca sem coentos. Ah, eu não gosto de coentos. Leandro Karnal. Eu não gosto de coentos. Então come outra coisa. Não come muqueca, cara. Tem peixe frito, tem lagosta, não come muqueca. Muqueca tem que ter coentos. E essa briga da muqueca capixaba e a muqueca baiana? Eu não gosto disso, não. Eu acho que a gente tem que... Você conhece muito chefes baianos que... Quem botou essa pilha foi o Cacau Monjardino que botou essa pilha, né? A gente tem que... A gente tem que respeitar os regionalismos como existe na própria língua. Eu, quando fiz projeto Rondon, eu sou antigo, né? Eu, quando fui pro interior do Ceará, a mulher grávida tava de bobó. No Rio Grande do Sul tava esperando piar. Na Paraíba é de boi. Não de boia quando tava menstruada. Entendeu? Prenha. É quando tá grávida que eu tava querendo. O que que acontece? Você tem que respeitar os regionalismos e as culturas. Se na Bahia teve tanto... Aqui não teve influência negra. Aqui a muqueca é feita indígena mesmo quando o índio fazia. Se na Bahia tinha influência do negro e o negro fazia a questão do leite de coco, eu respeito, eu gosto da muqueca baiana. Eu acho ela diferente. Mas ela não dá pra comer e trabalhar, né? Não dá. Ah, o que acontece? Existem duas coisas. Tecnicamente, existe o seguinte. A muqueca capixaba valoriza o peixe. O peixe tem que estar muito fresco, senão você percebe na hora que a muqueca não fica boa. Porque não tem nada que mascara o peixe. A muqueca baiana valoriza o molho. Tanto que eles botam pimentão, azeite de dendê, leite de coco, né? E o peixe não precisa estar tão fresco, porque o molho é que é gostoso. No Nordeste, a muqueca tem legumes, até o ovo cozido dentro. Sim. Então, assim, tem que respeitar esse gênero de análise. Não dá pra ficar. Eu não gosto dessa competição. Eu acho que a gente tem que todo mundo juntar e brigar pela gastronomia brasileira. Eu tenho uma coisa que você conheceu, um filho de um amigo meu que é chefe de cozinha nordestina, principalmente de carne e sol, essa coisa toda, que é o menino lá do Pico I, lá de Maceió. Montou em São Paulo agora. O Anderson, né? Montou em São Paulo agora. Montou em São Paulo, né? Cantinho do Pico I. O moleque é fenomenal, assim, é aquela coisa quando entrega de pai pra filho. Chega a ser um sozinho. Não, muito melhor. Você tá doido. O moleque é... Já foi na Ana Maria Braga umas duas vezes. Ele é muito fera. O moleque é muito fera. E hoje, ele é... É Wanderson, né? Não é Anderson. Naquela região dos milagres lá, ele faz os principais casamentos dos milionários do Brasil lá. Pessoal de São Paulo contrata ele naquela região... Ele refinou a culinária nordestina. São Miguel. Sei que ela dos milagres, né? É Barra de São Miguel. Pois é. Que é lá em Maceió. Só tem milionário. Ele tem uma estrutura de buffet que ninguém tem no Brasil igual. E hoje ele tem lá e ele recebe. Tanto que os investidores que levaram ele pra São Paulo são gente que casaram lá. Ele é genial, cara. E a mãe de Dona Fátima... Dona Fátima. Pega o boi pelo chico. Pai dele era machante, mero. Pai dele era machante. Pois é. O pai não. O padrasto dele, né? O que que é? Machante. Matava boi pra vender. Ah, é? É. O pai dele era jogador de futebol. Um dos melhores jogadores de futebol na minha cidade. Melhores zagueiros da minha cidade. Jogou no 13 de Campina Grande. Pois é. Ele era aquele zagueiro tipo o Júnior Baiano. Eu fui a Campina Grande maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, Fiquei impressionante com a cidade de Campina Grande. Campina Grande é uma cidade maravilhosa. Meus filhos nasceram lá. E eu fiz esse aula no shopping. Fui fazer um arroz de siri a capixaba, que eu queria passar uma filmagem das paneleiras e das desfiadeiras de siri. Aí fiz no shopping pra 300 pessoas servir degustação. Foi muito legal. Uns três meses isso. Júlio, deixa eu só concluir aqui o negócio da carne de sol. O Vanderson, ele deu prosseguimento isso, os filhos dos meus amigos que tinham restaurantes. Salgou carne dentro de navio. Ele foi o que mais entendeu e se profissionalizou, assim como o Juarez, e deu prosseguimento ao negócio. Mas eu vou só ilustrar essa história do marketing. Quando a gente falou do marketing. Eu nunca mexi com isso, só vim mexer aqui, comprei o restaurante de um primo meu aqui. Não devia ter fechado aquele restaurante. Pois é, mas eu... Hoje a gente sente, talvez você tivesse a criatividade e precisasse ter alguém pra cuidar da gestão pra você pensar mais no restaurante, no que você fazia, que era o público. Porque o restaurante tem... Eu não sou... Eu sou muito bom cozinheiro, mas não sou bom gestor. Se eu não tivesse um gestor que eu tinha por trás e um dia não tinha durado tanto. É, talvez um dia se tiver uma proposta assim, a gente abre novamente. Até hoje precisa de um restaurante. É verdade. Ele era característico, ele era muito legal o seu restaurante. Era bacana, era bacana. Mas assim, a minha ex-mulher que tomou conta e ela terminou tendo que voltar pro Nordeste e eu não podia tomar conta da parte operacional. Não era a minha parte. Mas eu só queria concluir nesse negócio do marketing. Olha como é interessante essa coisa. Quando eu comecei a envelhecer por esse caminho do artístico, eu era empresário e eu comecei a ter visões que os donos de restaurante não tinham. E eu não tinha restaurante. Só que a gente tinha restaurante era o pai do Vanderson, os meus amigos de infância e tal, a minha família, a família da minha ex-mulher. E aí eu digo, cara, peraí, vou criar na minha cidade o Festival da Carne de Sol. Minha cidade já tinha uns 50 restaurantes espalhados no Nordeste. Já tinha restaurante em São Paulo. Aí eu digo, caramba, por que eu não crio o Festival da Carne de Sol? Vou criar. Aí criei o evento. Só que eu fiz um evento muito grande no primeiro ano e já fiz uma parada do concurso do maior cumbilão de carne de sol do mundo. Eu digo, eu tenho que ter uma coisa diferente, inventar uma parada diferente. Aí criei essa parada e eu lembro que eu fui colar os cartazes e a maior tradição de carne de sol do Nordeste, a carne de sol mais famosa do Nordeste era de Caicó, Rio Grande do Norte. Não era de Picuí, era de Caicó. E eu fui pregar os cartazes em Caicó. Quando eu preguei os cartazes em Caicó, eu mesmo parava o carro com um ajudante e tal, ia lá naqueles bares e pregava o cartaz, divulgando, que a Caicó fica a 90 quilômetros de Picuí. Aí os caras de Caicó diziam, esse pessoal de Picuí é mais inteligente do que a gente. Olha, tá vendo? Criaram a festa da carne de sol e a gente nunca teve isso aqui. E terminou Picuí tomando conta, porque no primeiro ano a gente foi pro Jô Soares, em 97, isso era a maior propaganda que existia no mundo, você tá no Jô Soares naquele momento. Ele me sacaneou muito por causa da minha camisa, te falei, né? O Jô, eu cheguei lá com a camisa dessa de... virou assim, Gouto, eu gosto de camisa de marca, né? Marca de molho de tomate, marca de... É verdade. Cara, a gente levou a carne de sol pra ele, Jô, pra ele comer e assim, pra ele provar, levamos o cara que ganhou o concurso lá, o cara comeu 1 quilo, 850 gramas de carne de sol em 15 minutos, que era o tempo do concurso e tal, e aí, rapaz, ele ficou maravilhado com aquilo e olha o resultado do marketing naquela época que não existia internet, né? Era só aquilo. Uns 6 meses, um ano depois, já tinha quase 100 restaurantes no Brasil. De 50 quase dobrou, em um ano quase dobrou. E aí, o meu ex-concunhado, que é dono de dois restaurantes em Salvador, ele dizia assim, Rocine, 6 meses depois, ele dizia, até hoje as pessoas chegam no restaurante e eu quero comer aquela carne que saiu em Jô Soares. Eu quero comer aquela carne que saiu em Jô Soares. É impressionante, cara, a mídia, o marketing, é um negócio de... É criar uma identidade, Hoje, esse evento, Juarez, que eu criei, a prefeitura que faz lá, né? Até hoje, teve briga política, teve um monte de coisa nesse desdobramento todo, mas assim, como o Vanderson lá em Maceió, que hoje já está em São Paulo, como você sabe. E aí, cara, é um negócio tão doido que hoje é... Há muito tempo já é o terceiro maior evento da Paraíba. A minha cidade é desse tamanhinha, cara. É menor do que Alegre, sabe? E é o terceiro maior evento da Paraíba. Só perto do San João de Campina Grande e o Carnaval de uma pessoa. Você é a dona Ana Rita Suassuna? Sim. A dona Ana Rita Suassuna descreveu um livro de cozinha sertaneja, ela é da Paraíba, ela é prima do Ariano Suassuna. Sim. E com ela que eu aprendi que às vezes a receita mandava usar mão de vaca e a outra receita pé de boi. E aí eu falava, não era a mesma coisa? Ela é, mas o nordestino quando tem que usar se é da vaca é só a mão. Se é de boi é só o pé. Depende do que ele vai ter desconeio para usar. Mas eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque a vaca quando urina, urina na pata traseira. Então o nordestino só usa a dianteira. O boi, quando urina, ele urina na dianteira. O nordestino só usa a traseira. Isso é sabedoria popular. Genial, cara. Genial. Isso é maravilhoso. Agora, aí a pergunta depois dessa história toda que eu te contei, já que você contou uma história interessante. O que é que você colheu assim da sua convivência com o chefe Vanderson, por exemplo? É, eu acho que a gente ficou muito amigo. Na realidade é o chefe Picuí, né? Chama ele de Picuí, né? A gente tinha muito amigo, ele é bem mais jovem que eu e o que eu achei legal é ele levar a família e ter o apoio da família para se modernizar. Porque o nordestino, ele gosta muito da tradição. Sim, sim. E esse menino, não. Ele refinou a culinária. Ele refinou. Ele refinou o restaurante, uma apresentação muito bonita. E o de São Paulo é a coisa mais linda, cara. O de São Paulo é a coisa mais linda. E, assim, eu aprendi muito com ele o refinamento da cozinha brasileira. Ele, o chefe César Santos de Olinda, do Oficina do Sabor. O Nildo Rocha, que hoje está um dos melhores restaurantes de São Paulo, lá da Paraíba. É um restaurante de Casa Rocia em João Pessoa. E hoje tem um restaurante que está fazendo... Ele foi a capa da vejinha dessa semana. O Nildo Rocha estudou na França e veio e pegou a cozinha nordestina com técnica francesa. Que loucura, hein, cara? Refinou. Você vê os pratos do cara, você não acredita. O cara é um monstro. Então, essa garotada nova brasileira que vem e pega o nosso, a nossa cozinha brasileira e dá uma releitura, a vida brasileira é muito boa, muito rica e não tem país num mundo que tem o celeiro de produtos que nós temos. O Juarez, tem uma curiosidade que é o seguinte, a gastronomia, a culinária também, tem uma coisa que ela envolve todos os sentidos. Porque a gente come com os olhos, olhar um bom prato, o cheiro atrai a gente, tem a dimensão tátil da textura do alimento, a crocância. A gente é capturado por todos os sentidos. Como que você inventa de fazer um programa de gastronomia no rádio que só tem um sentido para oferecer que é o auditivo? como que você consegue passar para o ouvinte essa dimensão que ela é... É muito fácil. Qual a grande... Qual a grande... Como é que alguém consegue transmitir um jogo de futebol pelo rádio? O que é que tem um rádio que ninguém tem? Magia. O rádio te permite... O rádio te permite criar o que você quiser na sua cabeça. Eu já te falei, eu umas vezes apaixonei por uma radialista. E eu achei, fiz a cabeça dela, na minha cabeça, era uma princesa, eu cheguei lá e era uma senhora, a avó já. E que ficou minha amiga a vida inteira, o resto da vida. Então, quer dizer, o rádio, ele tem uma característica muito interessante que é essa magia. Mas como passar essa magia no alimento, assim? Ah, cara, sei lá, acho que na hora de fome... que o seu problema é na hora do almoço, né? Na hora que está preparando o almoço. O meu é a fome, velho. O meu é na hora do almoço. O meu é bem na hora do almoço. E eu conto muita história, não dou a sua receita, né? Tem alguma história de ouvinte do teu quadro que conta para você de ter feito o prato? Vários. Eles fazem e mandam a foto. A CBN publica, inclusive, no site, a foto dos feitos pratos para os ouvintes. E muitos mandam receita de família para eu falar. Muitas receitas de lá não são minhas, são de família que eles mandam. Agora, no Natal, é uma época, de vez em quando mandam receita de família. Já estou 12 anos na CBN, né? E é assim... E eu já tive situações de eu estar andando no supermercado e uma mulher atrás de mim. E eu perguntei, a senhora quer que eu te ajude ou alguma coisa? Eu quero saber o que o senhor compra. O senhor não é o da CBN? Falei, o senhor, eu quero ver o que o senhor compra. Às vezes você encontra alguém no supermercado, o cara fala, ah, ué, como é que você pode estar aqui se você estava lá? Falei, não, porque é gravado. Aí ela fala assim, tem uma receita para te dar. Aí me dá a receita, eu tenho que usar a linguagem deles para botar no padrão com a CBN. Você não sabe o da maior, Jorge. Esse negócio aconteceu comigo, engraçado, porque eu estava no supermercado com a minha esposa. E assim, o Café Cafuso foi meu patrocinador cinco anos aqui num programa da TV, né? Você veio também dar entrevista. E aí a gente sempre foi parceiro pra caramba. Até hoje eu sou muito parceiro do pessoal do Real Café. E aí a minha mulher, ela gosta de tomar café Melita. E eu sempre reclamei com ela, pô, tu fica comprando café Melita? E as pessoas me reconhecem no supermercado, bota aqui no carrinho café Melita, a pessoa vai ficar puta, vai dizer, pô, tu manda a gente comprar café Cafuso e compra Melita. E eu nem comprava Cafuso porque eles mandavam pacotes de café pra casa, então eu levava pra casa. Beleza. Quando for um dia, aconteceu justamente isso. A senhorinha chegou e disse, ei, Tonho do Escouro, você fala pra gente comprar café Cafuso, você tá comprando Melita. Eu digo, eu não falei pra você que aí um dia isso ia acontecer. Olha aí. Só que, minha senhora, que o café Melita é produzido pelo Café Cafuso, a senhora sabia? Aí ela olhou e disse, é, eu digo, é, pior que é. O café Melita é só envasado, o café vai todo daqui, é o café que produz. Já aconteceu muito comigo, por exemplo, eu como fiz propaganda, como eu fiz propaganda da manteiga Veneza, eu não compro outra, não olha nem preço, eu pego Veneza. Até porque é uma excelente manteiga mesmo, mas às vezes tem outra em promoção, mas eu não compro, cara. O Juarez, o nosso cinegrafista ali, aquele rapaz ali, Evandro, o nome dele, ele tá perguntando se o senhor recomenda pra ele uma receita de miojo, pra salvar a noite de domingo, que geralmente... Cara, miojo é muito bom, salva a vida de todo mundo, cara. Até a sua, de vez em quando você come? Eu não compro muitos anos miojo, mas comi muito. Ué, você derreter manteiga, jogar umas folhinhas de sálvia, que é uma folha que você encontra aí, e jogar um miojo, fica muito bom, não fica ruim não, porque a manteiga de sálvia ela é boa até com pão. Juarez, a gente, conta agora, pra gente chegar na parte final, uma das histórias assim, mais engraçadas que você viveu nesse mundo aí, de gastronomia fora do estado, ou dentro do estado também? Rapaz, não lembro, essa é uma coisa muito engraçada, mas tem coisas curiosas. Curiosas. Teve uma senhora aqui, uma mulher de um ricaço aqui, que chegou lá no Oriundi e falou assim, eu quero filé baroni fazoli. Falei, senhora, esse prato não é meu, esse prato é do Marinho Bélia, do restaurante Bélia, que era um puta chefe que a gente tinha aqui, uns caras que trouxeram essa cozinha italiana mais refinada, antes da gente, esse cara era um cara sensacional. Mas você não sabe fazer? Falei, senhora, se você não pedir qualquer prato com os internacionais, quer uma parmegiana, eu faço, mas essa ali criou, é dele, ele fez homenagem ao avô dele. Mas eu quero, como é que eu faço? Eu vou dar um jeito. Peguei o telefone, liguei para o Marinho, Marinho, tem uma senhora querendo comer um prato seu aqui no restaurante. Você faz para mim? Faço, vem buscar. Vou, montei no prato, botei para ela, comeu, nossa, igualzinho o dele. Falei, igualzinho não? É o dele. Inclusive o preço dele era muito mais caro que eu meio, botei o preço dele. Sensacional. Tem gente que não tem jeito, cara. O marido gostava do restaurante Oriúntio por causa da comida, não ligava muito para a decoração. O Bera era mais refinado, ela gostava, ela queria ver e ser vista. E lá no restaurante você não vê e ser vista, você vê que você vai comer. Mas já tive esse trabalho. Antes da gente chegar no final aqui, eu queria agradecer a Stanley, que agora é nosso parceiro aqui, está mandando os nossos copos que... Toma água aí, João, para você ver. Água está geladinha? Você não tomou água a entrevista inteira, mais de uma hora da entrevista, botaram água... Professor, pô... Vê se está gelado aí. Está gelado? Não é que está, cara. Desde o início, Na verdade, a gente botou sexta-feira essa água aí. Está gelado. A gente está testando. É mais gostosa agora. Pois é. Então, esse copo é a nova moda do Brasil hoje, copo Stanley, que é a grife do copo. E aqui no Espírito Santo é distribuído pela Zarb, e a gente, e a nossa parceira aqui, você viu? Pode botar a cerveja aí que ela fica geladinha, e o café fica quente, tudo isso. Eu queria saber o seguinte, posso levar ou tenho que deixar no trabalho? Não, infelizmente, só mandaram aqui para a gente, depois vai ter presente para o convidado. Juarez, se mandarem, eu vou entregar um para o Juarez lá. Me entrevista ele, então. Me entrevista, para eu ganhar um, quero beber minhas cervejas. Então, eu queria agradecer a Stanley aí, a Zarb, que é a distribuidora da Stanley aqui no Espírito Santo do Rio de Janeiro, e a gente vai fazer muita parceria aqui com esse produto que é maravilhoso. Pode botar a cerveja aí, pode ter certeza que você vai gostar muito. A água está bem gelada. Não bota o leite por causa da mãe. Agora, eu queria assim... Não bota o leite por causa da mãe, a mãe do leite. Queria te agradecer do fundo do coração por esse papo. Na hora do almoço, você veio aqui bater esse papo com a gente, com fome, porque um chefe de cozinha com fome, e conseguir bater um papo desse. É porque você tem muita reserva aí, né? Posso falar daquela pergunta final? Dá tempo? Por favor, vai lá. Juarez, a gente tem um hábito aqui de colocar algumas perguntas finais. Tem uma que eu gosto de fazer muito para quem está aqui conversando com a gente, que é o seguinte. Quando a gente pensa em felicidade, pô, comer bem, você falou que é uma coisa de feliz. Você já nasceu uma criança feliz, você falou que a sua infância já foi muito marcada pela felicidade. E geralmente, as pessoas pensam que a felicidade, ela mora nos momentos extraordinários. No dia que você se forma, no dia que você se casa, no dia que você consegue um emprego, no dia que você compra um carro. Só que ela também se manifesta, e se manifesta até mais, em dias completamente comuns, em dias simples. E eu queria saber, qual foi o dia mais simples que você foi feliz? Aquele dia que você olhou, você não tinha nada de espetacular, mas você sentiu dentro de você uma explosão de felicidade injustificável. Paz, eu estou com um problema agora que eu ganhei uma neta. Minha neta vai fazer três anos. E a minha neta, eu tenho uma cadeira, tipo a cadeira do papai, e a minha neta, eu fico muito nessa, a minha neta, ela adora vir, deita no meu colo para poder, eu balançar ela dormir, e ela, o olhar que ela me dá, me dá muita felicidade, e me dá muita responsabilidade. Inclusive, eu concluí que, uma frase da Rita Lee, não é minha essa frase, que se eu soubesse que ser avô era tão bom, eu não tinha tido filho. Você está falando isso, eu já estou aqui prevendo, porque o meu filho casa agora em 2022, e eu fico pensando, caramba, como é que vai ser com os netos? Porque eu fui apaixonado por eles dois. Acho que o Igor vai te dar um neto antes. Eu abri mão muito do restaurante hoje para poder ficar com a minha neta. A gente fica dois dias inteiros com ela, agora ela vai entrar no colégio, vai ser uma tristeza, não tem mais, nós vamos levar e vamos buscar. E, cara, é uma alegria, todo dia uma descoberta. Eu não tive tempo para curtir meus filhos, porque você trabalha muito quando você é novo, e a neto não, você não é obrigado a educar, educar é problema do pai, eu posso deseducar se eu quiser, não é problema nenhum. Olha isso, fazer um convite então. Ela tem três anos hoje, vai viver para caramba, e esse vídeo vai ficar para sempre. O que vai para o YouTube fica para todo sempre, para muito além de nós. para muito além de nós. Então, eu queria que a gente encerrasse essa edição aqui do programa, com você dando uma olhada para essa câmera aqui, que são os olhos dela, e deixasse uma mensagem para daqui a 15, 20 anos, perdão, 50 anos, quando ela tiver a tua idade, o que você gostaria que ela lembrasse de você? Maria Fernanda, eu queria tanto que você tivesse orgulho do seu avô, fosse feliz com o seu avô, emotivo com o seu avô, eu estou muito emocionado com isso, queria tanto que ela tivesse uma boa imagem de mim, um dia a minha filha falou comigo, pai, você não sabe como o seu nome é Abrabe Portas, que foi uma das mais elogios, que eu recebi, e hoje em dia, muito difícil você manter a integridade, as coisas, as pessoas fazem tudo para te manchar, então eu queria que ela tivesse orgulho do avô, e que o avô fez pela gastronomia capixala, eu faço muito e com o maior carinho do mundo e vou fazer cada vez mais, só isso. Sensacional, valeu, Joris. Maravilhoso papo aqui com o chefe Juarez Campos, entra para a história como uma das melhores edições de Feliz Vó, está pontuada. Não tenha dúvida disso, meu irmão, muito obrigado, queria te agradecer do fundo do coração por mais esse papo, Juarez, que é nosso vizinho aqui, mora do lado e aqui já está marcado a nossa muqueca na casa do Juarez, você não foi convidado, só sou eu. Mas eu estou convidado seu. Não, mas é só combinar, de manhã eu não faço nada, posso lá fazer a muqueca para nós. Sério mesmo? Sério. Olha, falou que é sério. Juarez Campos, obrigado meu irmão, seja feliz logo, muito obrigado, segue a gente aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante ter você aqui no nosso canal, a gente está só crescendo e crescendo, crescendo, crescendo e levando muita felicidade para você. Muito obrigado. Em homenagem, beijo do gordo. E aí, Obrigado.